VLOGS 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 Bom dia VLOGS Hoje tem show lá na Praia Brava no Hike Tô indo buscar rapaz aqui O JC já tá lá em Floripa Então a gente vai se encontrar diretaça e bora, bora, bora Bora Gabrielzinho Tá virado danado Bora pro VLOGS, bom dia VLOGS Fala tu, eu não fumo Você fuma? Bom, o Matheus, me diz lá A palmeira é parente do Palmito Sei lá Que que você acha? Acho que era parente sim Fala pro delegado Cunha aí Aí delegado da Cunha Seu conjunto é nóis Delegado da Cunha, eu sou seu fã Cara, me observando a brisa E sentindo a graciosidade dos dedos da natureza em seus poros da pele O que você tava fazendo? Fala Música Música Acabou? Acabou? Não sei, acabou? Acabou? Acabou, acabou. Acabou. Ué, Bon Jovi não. O que vocês acham da caneta do Bon Jovi? Ela é mais legal que a Mino, mano. Bon Jovi. O que você achou da caneta do Bon Jovi? Acabou? Acabou? Acabou. Acabou? Acabou.